Quinta-feira tem cozido, sexta-feira tem sardinha Já falei com seu Manuel, gosto dela bem gordinha Azeitona sem caroço e tremoço bem salgado Mas não vá salgar no preço, que eu vou no seu Manuel do lado De onde é que eu sou? Sou do Rio de Janeiro, senhor De onde é que eu sou? Sou do Rio de Janeiro, senhor De onde é que eu sou? Sou do Rio de Janeiro, senhor De onde é que eu sou? Sou do Rio de Janeiro